Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do programa Investigações sobre o Viver e hoje eu trago um conteúdo bem interessante para quem é interessado no estudo da teosofia, do esoterismo, da espiritualidade, do ocultismo. O tema é Instruções de Helena Blavatsky, fundadora do movimento teosófico moderno, cofundadora da sociedade teosófica, autora de vários livros muito conhecidos, a principal obra é a Doutrina Secreta, para o estudo da teosofia ou da própria Doutrina Secreta. A fonte do texto em cima do qual eu farei meus comentários, ela pode ser conferida na íntegra nessa obra, Fundamentos da Filosofia Esotérica, publicado no Brasil pela editora teosófica. Essa obra é uma obra póstuma, é uma seleção de textos da Doutrina Secreta, ele diz, sem véu. E no final do livro, você tem o apêndice A, tem um apêndice que é as notas tomadas pelo comandante Robert Bowen em 1891, menos de três semanas antes de Madame Blavatsky fazer sua passagem desse mundo desencarnar. Então, três semanas antes da Blavatsky nos deixar aqui no mundo físico, ela estava dando instruções para os estudantes que estavam próximos a ela, inclusive o comandante Robert Bowen, aqui nas anotações que estão na íntegra no livro, ele diz que nessas semanas parece que Blavatsky estava pressentindo, talvez, sua partida, e ela estava, inclusive, mais acessível às perguntas. E ele achou importante anotar, antes que se esquecesse, que isso se perdesse, que ele achava que isso seria útil para os estudantes no futuro. E, particularmente, eu considero esse texto um dos mais importantes da literatura teosófica, porque ele dá algumas chaves de interpretação muito importantes, que sem elas, o nosso entendimento desses textos, desses ensinamentos orientais, ele sempre fica limitado, de qualquer maneira ele é limitado, mas com essas chaves a gente pode avançar um pouco mais. Existem dois viés aqui nesse material. Existe o como estudar e o que estudar, quais textos. Nessa apresentação, eu vou focar no como estudar, no método, em como que nós devemos nos relacionar com os textos. Até porque o que estudar, o texto que se deve estudar inicialmente, que Blavatsky diz, comece estudando por esse trecho da doutrina secreta. Esses textos, na íntegra, estão no livro. Então, a pessoa pode adquirir aí nos canais da Editora Teosófica, e lá ela vai ver, o livro foi construído em cima dessas instruções de estudo de Blavatsky. Certo? Então, aqui eu não vou focar no texto da doutrina secreta em específico. Porque o texto se refere principalmente à doutrina secreta, a obra da Magma de Blavatsky. Mas, o como estudar, eu acredito que ele não sirva somente para o estudo da doutrina secreta, mas de toda a literatura teosófica no geral, e também do ocultismo, esoterismo, espiritualidade, tradições do Oriente. São chaves bem universais. Então, vamos começar. Bom, diz o comandante Robert Bowen, que nessas últimas semanas, a Blavatsky estava muito interessada nesse estudo da doutrina secreta. E ela dizia que isso podia ser útil 20, 30 anos no futuro, ou 140, 150 anos no futuro, onde nós estamos agora, 130 anos no futuro. Um ponto que ela salienta, e isso vale também para toda a literatura teosófica no geral, é que a doutrina secreta é apenas um fragmento bastante pequeno da doutrina esotérica, conhecida pelos membros mais elevados das fraternidades ocultas. O que muitos chamam de fraternidade branca, fraternidade dos Himalaias. ela diz também que esse fragmento é só o que a humanidade conseguiria assimilar nesse período histórico em específico. Isso é algo que é importante salientar, não só sobre a doutrina secreta, mas essas tradições antigas, e a parcela delas que sobreviveu até os dias de hoje, ela dá muito valor à tradição oral. Isso acontece no budismo, isso acontece em várias tradições, mesmo tradições de matriz africana, de outras tradições japonesas, chinesas, de outras nacionalidades, tradições aqui dos povos originários da América. você tem uma importância dada na tradição oral. O que isso significa? Que nem tudo está nos livros. Por dois motivos. Primeiro, porque, como Blavatsky disse, só está ali no texto o que poderia ser assimilado pela sociedade no momento em que vive. E segundo, porque mesmo que se quisesse transmitir alguns conhecimentos, não seria possível transcrever em palavras. Blavatsky vai falar um pouco mais disso a seguir. Mas nós temos então a questão do sigilo. O mestre de Blavatsky instruía Blavatsky, mas nem tudo que ele instruía ela, ela colocava no papel. que tinham instruções que eram para ela, porque ela era uma pessoa capacitada a receber aquelas instruções. Outras pessoas não capacitadas, talvez aquelas instruções fossem até prejudiciais para essa pessoa. Ah, mas como assim? Como que um ensinamento espiritual pode ser prejudicial? Porque o ocultismo verdadeiro, ele mexe com você. Ele vai potencializar tudo o que você tem latente em você, tudo o que você tem dormente, tudo o que você tem em potencialidade, começa a se manifestar. Só que se você não está organizado internamente, se você tem muitas coisas mal resolvidas, ruídos, sombras gigantescas, isso também vai se manifestar. É como se nós colocássemos água límpida em um cano que está parado há muito tempo e esse cano estivesse cheio de sujeira, de barro, lodo, folhas secas. Antes de sair a água, vai sair toda essa sujeira aí que estava parada nesse cano. Então, muitos de nós não estão capacitados para alguns ensinamentos. Por isso que esses ensinamentos não estão nos livros. Isso é importante da gente entender. Muitas vezes a gente começa a estudar e a gente acha que vai encontrar tudo nos livros. E não é verdade. Muito tem a questão do voto de sigilo. Então, a instrução é passada do mestre para o seu aprendiz, para o seu discípulo. E fica por aí. Se você não chegou naquele grau de preparo para receber aquele ensinamento, aquele ensinamento nunca vai chegar até você. E você pode comprar todos os livros de esoterismo do mundo que não vai encontrar porque não está lá. Então, uma é a questão do sigilo. E a outra é a questão da própria impossibilidade de assimilação de alguns conceitos. Porque a teosofia, como Blavatsky descreve, a sabedoria dos deuses nas palavras dela, ou a sabedoria de Deus na tradução mais literal da palavra, é uma sabedoria divina que ela diz, ela fala a respeito do que Platão chamava de mundo das ideias, principalmente, ou o mundo das causas, o númeno. Nós vivemos no mundo do fenômeno. No mundo do fenômeno, nós temos as ferramentas para buscar a informação que nós analisamos as consequências. Os fenômenos são as consequências de causas desconhecidas. Claro que muitos fenômenos são consequências de outros fenômenos. Então, a gente consegue rastrear as causas até um certo nível. Por isso, a nossa ciência acadêmica consegue. Como que começou esse universo? Consegue, consegue rastrear. Mas por que aconteceu assim? Ou o que tinha antes? Por que eu estou consciente? Por que eu penso? Por que eu existo? Para onde vou? Existem muitas perguntas, ainda sem respostas, que o mundo do fenômeno não responde. Então, a teosofia, de fato, seria o mundo da não forma. O pensamento teosófico, ele se aproxima muito do pensamento platônico ou do neoplatonismo. Inclusive, o próprio termo teosofia foi cunhada pelos que são chamados hoje de neoplatônicos. Então, tem esse pensamento de mais Platão do que Aristóteles. Então, essa questão do mundo das ideias, o mundo dos ideais, que é a causa primária. Só que esse mundo das ideias, ele é sem forma. Então, sempre que eu vou traduzir isso em signos, seja através da escrita, através da fala, eu limito. Eu limito e eu perco boa parte da essência aí no caminho. Não toda. Claro que as palavras têm muito poder de provocar reações no mundo fenomênico. reações psíquicas, mentais, emocionais e físicas. Mas, existe uma parcela aí que só pode ser alcançada através da experiência direta de uma consciência que consegue, em algum grau, respirar esse ar mais puro e abstrato do mundo das causas ou do mundo espiritual, em uma linguagem mais rotineira. Então, tem essas duas questões. Quando Blavatsky fala do homem que vive no mundo, que não pode assimilar toda essa sabedoria que tem as sociedades ocultas, ela se refere ao mundo, ao homem vivendo no mundo da natureza pessoal. Nesse mundo que a gente vive aqui, que a gente tem os problemas econômicos, os problemas sociais, a nossa ambição material, etc. Então, a pessoa que vive nesse mundo, a doutrina secreta, essa pessoa vai encontrar na doutrina secreta o máximo que sua compreensão pode assimilar. Nada mais. Aí, ela salienta que isso não significa que o discípulo que não está vivendo nesse mundo, em outros textos ela complementa que vive nesse mundo mas é como se não pertencesse. Faz tudo como os outros fazem, claro, vai atrás do seu sustento, sustenta sua família, mantém sua casa, obviamente, tem que ir atrás do básico para manter a integridade física funcionando, a gente precisa do veículo físico, mas, essencialmente, é estar no mundo mas não pertence ao mundo, porque ele pertence a um mundo de ordem superior. As aspirações da pessoa, as inspirações da pessoa já estão se deslocando do mundo do cotidiano. Para muitas pessoas, talvez seja até visto como meio como uma pessoa desequilibrada, meio lunático, acredita nessas coisas, acredita que existe algo mais, acredita que tem um motivo para as coisas, acredita em vida após a morte, então, começa a se deslocar um pouquinho da simples vivência no mundo objetivo. Então, ela diz que essa pessoa não significa que essa pessoa não possa encontrar no livro mais do que o mundo encontra. Aqui tem um princípio que, mais adiante no texto, ela explica melhor. Ela diz que, olha só que interessante, um estudante da doutrina secreta ou de outro livro, mas principalmente da doutrina, é o que ela está focando aqui, pode compreender, pode atingir uma compreensão inclusive maior do que ela, a autora, tinha na hora que escreveu. Pode perceber detalhes que ela, no momento que escreveu, não estava consciente sobre o texto. Vejam que fenômeno curioso. Então, é como se o texto fosse uma chave um portal da percepção, de ampliação da percepção. Inclusive, ela diz que, ela afirma que o objetivo da doutrina secreta não é a sua compreensão literal. Claro que a gente tem que se esforçar para compreender o que o texto está dizendo. Obviamente, qualquer texto que a gente vai ler, a gente se esforça para entender. Isso faz parte da nossa busca por discernimento e até desenvolvimento da própria inteligência. mas como o texto fala de questões muito abstratas, questões transcendentas, ele vai forçar, mesmo na nossa mente mais objetiva, um nível de entendimento que a gente não está acostumado. Principalmente para nós ocidentais, já que a obra se baseia toda em uma tradição oriental. para nós ocidentais, tudo que está ali é tudo muito novo, tudo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, vai forçar a nossa mente em vários níveis. E a Blavatsky diz em outros textos, complementando, que é como se fosse, traduzindo em uma linguagem mais contemporânea, é como se fosse um computador que você está desfragmentando o disco, é uma desconstrução do nosso jeito errado de entender o mundo. Então, a gente tem uma maneira incorreta de ver o mundo, a gente não percebe o mundo como ele realmente é, ao menos não na sua essência e causas, etc. E, antes da gente adquirir essa compreensão, a gente tem que destruir a visão errada. Por isso que a leitura do texto não se limita a simplesmente entender o texto. Você tem que mudar toda a sua maneira de pensar, de construir sua própria relação com o conhecimento. Ela complementa aqui dizendo que todas as formas, não importa o quão toscas sejam, contém ocultas em si a imagem do seu criador. Ou seja, quando nós estamos lendo uma obra de Blavats, ou de outro autor qualquer, mas principalmente autores inspirados, acho que é mais relevante para o nosso tema aqui, autores que têm uma história de vida, de uma vivência espiritual considerável, identificável, a obra tem uma imagem oculta do autor. Ou seja, quando a gente lê o texto é como se nós estivéssemos acessando essa imagem oculta. É como se estivéssemos dialogando com a própria Blavatsky. até porque se pensarmos nos princípios que a sua literatura apresenta, se nós acreditarmos de verdade que somos humanidade, Blavatsky não é exatamente outra pessoa, mas uma parte de todos nós, porque todos nós somos uma parte de tudo que existe. Então, é como se nós acessássemos essa parte que se manifestou como Helena Blavatsky e ela não exatamente vive no passado, porque o passado e o futuro também meio que não existe, se nós pensarmos nas causas. Então, é como se estivesse, é como se fosse uma outra parte de nós que está na sala ao lado, a gente não percebe, não consegue acessar, mas a gente consegue com algumas chaves conseguir um acesso parcial. O mesmo acontece, continua ela, com uma obra que mesmo obscura contém a imagem do conhecimento de seu autor. A partir dessa afirmação, aqui o comandante Robert Bowen comentando, a partir dessa afirmação, ele conclui que a doutrina secreta deve conter tudo o que Blavatsky sabe e muito mais do que isso, considerando que a maior parte da obra vem de homens cujo conhecimento é imensamente maior do que o dela. Ele está se referindo aos mestres de Blavatsky. Então, Blavatsky recebeu instruções, ela descreve isso, recebeu instruções de pessoas que ela chamava de mestres ou Mahatmas, grandes almas, que viviam nos Himalaias e que tinham uma compreensão muito maior. Pessoas que já tinham adquirido um grau de realização muito grande, pessoas que não precisavam mais reencarnar, reencarnavam por vontade própria, já tinham saído da roda do samsara e assim por diante. Então, o Robert Bowen conclui que, sendo essas obras inspiradas por esses seres que tinham uma realização muito maior do que a própria Blavatsky, que eram os mestres dela, que a Doutrina Secreta tem informações que mesmo ela desconhecia e que talvez um estudante sincero, dedicado e parcialmente preparado possa acessar em algum nível. Veja que interessante, isso nos dá um mar de possibilidades para o estudo. Além disso, ela sugere de modo inconfundível que se pode muito bem encontrar no livro conhecimentos que ela própria não possuía. Ah, sim, eu estou repetindo aqui. Mais tarde, um dos outros estudantes que participava falou que Blavatsky deve estar perdendo a sua firmeza. Blavatsky dizendo isso e que um estudante podia encontrar mais conhecimento do que ela encontrava. Então, alguns estudantes, um estudante do grupo disse que achava que Blavatsky estava perdendo sua firmeza, a confiança no seu próprio conhecimento. Mas, os outros três estudantes que participavam junto com o Robert Bowen entenderam de outra maneira que ela está dizendo, sem dúvida, para não nos prendermos a ela ou a qualquer pessoa como autoridade final. Para não dependermos somente nossas percepções cada vez mais abrangentes. Então, vejam que Blavatsky está emancipando o estudante. Ela está dizendo para o estudante não se prender ao pensamento dela, mas desenvolver as potencialidades que cada um tem para desenvolver, que não necessariamente vão ser superiores às delas, não é isso, mas vão ser diferentes. Blavatsky foi uma pessoa que tinha uma certa formação, tinha seus mestres, etc., nasceu em uma determinada época, em um determinado período histórico, no mundo, em uma determinada localidade do mundo, recebeu um tipo de criação, e nós temos outras potencialidades sendo desenvolvidas na reencarnação atual. Então, a gente tem que deixar, até porque o objetivo é esse, o objetivo não é. Eu penso bastante sobre isso quando se fala aos mestres, geralmente, às vezes, a nossa mente associa a algo meio hierárquico, meio militar, assim, o mestre você tem que obedecer e você não pode pensar por conta, você não pode que ele sabe mais do que eu, então, o meu pensamento é mais limitado, então, eu vou só obedecer e pronto, o guru, em relação com o guru. Porém, o que os mestres de Blavatsky dizem e está registrado nos textos não é isso, é bem diferente, é o contrário disso, é o oposto, que você, que a questão é o desenvolvimento do seu discernimento, o discernimento de cada um de nós é importante. Para viver no mundo, o mundo está acontecendo muitas coisas agora, nesse momento, está acontecendo muitas coisas aqui no Brasil, no mundo, e nós temos que, para bem viver aqui, desenvolver o nosso discernimento, nosso discernimento é importante, mais importante, inclusive, do que aceitar a palavra final de uma autoridade religiosa. E isso, é claro, a gente pode ouvir as pessoas que têm uma vida religiosa, que tiveram filósofos espiritualistas, ocultistas, santos, gurus, mas a questão é cada um deve se desenvolver, deve aprimorar esse discernimento, esse é o objetivo, segundo os mestres da Blavatsky, segundo os outros escritores da literatura teosófica que vieram posteriormente, Sri Han destacava bastante isso. tem uma nota dizendo aqui que o Robert Bowen, ele apresenta essa interpretação para Blavatsky para ver quem estava certo, se era o que acreditava que ela estava fraquejando ou se eram eles que acreditavam que ela estava dizendo para estudantes se emancipar, e ela sorriu, ela deu uma aprovação, deu um sorriso de aprovação, e ele ficou muito feliz por receber um sorriso aprovador de Blavatsky. Então, ele diz aqui que finalmente Blavatsky, eles conseguiram que Blavatsky indicasse qual era o caminho correto do estudo. Ler a doutrina secreta página após página, como se faz com qualquer outro livro, ela observa, apenas levará a confusão. A primeira coisa a fazer, mesmo que leve anos, é alcançar alguma compreensão dos três princípios fundamentais dados no proêmio. Esses três princípios fundamentais estão na íntegra aqui na Fundamentos de Filosofia Esotérica. E alcançar alguma compreensão. Então, ela diz, por que que ela diz isso? Então, vejam, a obra Doutrina Secreta, que no Brasil é publicada em seis volumes, originalmente é dois volumes, depois acrescentaram mais um, mas aqui no Brasil a publicação da Editora Pensamento dividiu em seis volumes de tão grande, tão volumosa que é a obra. ela diz que como é um livro muito grande, que é muito fácil você se perder, você se perder nesses conceitos. Então, é muito importante você ter alguns princípios na sua mente, mesmo que leve anos. Então, veja só, mais do que alcançar uma determinada erudição, o cara está dizendo aqui é isso, que compreender alguns princípios básicos de maneira profunda, incorporando esses princípios na sua vida, na sua psique, no seu eu, de maneira que mesmo na próxima reencarnação eles continuem bem esclarecidos na sua alma, marcados na sua alma, é mais importante do que ter uma grande erudição de muitos textos e textos e textos e teorias, teorias e teorias, que não passam de filosofia especulativa. Você fica teorizando e montando vários quebra-cabeça, mas perde no caminho a essência, que é muito fácil se perder, é muita informação. Aí agora vem uma parte um pouco polêmica, talvez, que ela diz o seguinte, é mais do que inútil procurarmos aqueles que imaginam serem estudantes avançados, disse ela, e pedir que nos deem uma interpretação da doutrina secreta. Veja só, e é o que a maioria de nós faz, e é natural que a gente está começando no estudo, ou mesmo, às vezes, já não é mais tão novato assim, mas é comum que a gente assista a uma apresentação como essa que eu estou fazendo agora, procure, ou leia um livro de outro autor, procure alguém que talvez já tenha trilhado esse caminho e possa nos auxiliar na compreensão. Mas veja só, ela diz que é mais do que inútil procurar aqueles que imaginamos serem estudantes avançados. Vamos ver o porquê que ela diz isso. eles não podem dar uma interpretação da doutrina secreta e se o tentarem, tudo o que poderão dar serão traduções exotéricas, ou seja, traduções externas, exotérico, externo, uma visão externa, fragmentadas e disformes que nem de longe se assemelham à verdade com letras maiúsculas. aceitar tais interpretações significa nos prendermos a ideias fixas, enquanto a verdade está além de qualquer ideia que possamos formular ou expressar. Então, aqui volta o que eu estava falando lá no início sobre a questão do mundo fenomênico e o número, o mundo das ideias o mundo da abstração, o mundo do espírito. Qualquer ideia fixa que a gente possa construir ela é incompleta, ela não é suficiente, ela não é a verdade, porque a verdade que Blavatsky está falando, a verdade espiritual é algo dinâmico, é você perceber a realidade no momento que ela ocorre e perceber ela tanto no mundo fenomênico quanto no mundo das causas. É algo muito mais profundo. dizem que os mestres de Blavatsky não é que eles tenham conhecimento, tenham informação, tenham memorizado, decorado informação sobre todas as coisas. Isso seria impossível para a mente humana. Então, não é que eles têm todas as respostas, mas eles têm a capacidade de perceber através do estado de samadhi, perceber a essência de qualquer questão que eles pensarem a respeito. Então, se alguém fizer alguma pergunta que eles não têm a informação, eles podem, naquele momento, acessar a essência daquilo ali através de um processo profundo de meditação, que a maioria de nós não tem acesso, e perceber todas as causas intrínsecas naquela questão. vou complementar aqui para não ficar lacuna sobre essa questão do porquê que é mais do que inútil procurar os estudantes avançados. Interpretações exotéricas externas podem ser úteis. Então, vejam que ela não ela não condena a gente procurar o auxílio de um estudante avançado. E todo mundo faz isso. A gente vai assistir uma palestra ou fazer um cursinho ou um professor. Ela diz que tem sutilidade, ela não condena isso. Porém, desde que sejam vistas como indicadores de caminho para os iniciantes e não aceita por eles como possuindo qualquer valor a mais do que isso. Então, você pode ver uma palestra, ver um vídeo, ler um livro de um outro autor que explica melhor aquele assunto que você não entendeu, desde que você entenda que isso deve ser visto somente como indicador do caminho e não como a palavra final. Porque aqui a gente corre um risco que aí começam esses estudantes avançados, daqui a pouco começa a ter bastante público também, bastante pessoas massageando o ego deles e acreditando no que eles dizem. E o próprio estudante, eu já ouvi isso de membros antigos da sociedade teosófica, a pessoa, tem estudantes tão mais dedicados do que eu, mais capacitados do que eu, que eu me sinto inimido a expressar o meu próprio pensamento. Então, a pessoa se sente ela evita tirar sua própria conclusão porque ela acha que a conclusão do outro é melhor. Veja como ela está se anulando, veja como ela está anulando o próprio processo do autoconhecimento e da descoberta dessas questões. Por medo de errar, por timidez, por estar ali sufocado pela erudição de terceiros. Muitas pessoas que estão na sociedade teosófica e muitas ainda que estarão no futuro são potencialmente incapazes de qualquer progresso que ultrapasse o alcance de uma concepção externa, exotérica. Mas existem alguns e outros existirão capazes de alcançar de um alcance mais profundo e para eles ela mostra o seguinte e verdadeiro caminho de abordagem da doutrina secreta. Venha para a doutrina secreta, ela diz, sem qualquer esperança de conseguir a verdade final sobre a existência. Então, se você vai ler o livro esperando adquirir uma verdade final sobre a existência, segundo ela, você está indo pelo caminho errado. e sem qualquer outra ideia, além de descobrir o quanto ela pode conduzi-lo em direção à verdade. Então, a gente tem que pensar no texto da doutrina secreta, principalmente, mas de outros livros também, textos místicos, se eu pegar Os Vedas, o Bhagavad Gita, o Ishinge, eu tenho que pensar nele não como um fim, mas como um meio, um meio de alcançar essa percepção direta que só um ser humano é capaz de adquirir. Acho que essa é a grande chave. Nós estamos numa posição muito privilegiada, nós somos o ser que vive aqui nesse mundo capaz de compreender, tem discernimento, capaz de contemplar a realidade fenomênica, percebê-la, compreendê-la e ainda transcendê-la, acessando, segundo a gente vê relatos de místicos e outros, acessando inclusive o mundo das causas e percebendo a causa raiz dos fenômenos que a gente testemunha. Veja só, nós temos toda essa potencialidade, só que geralmente a gente não usa. veja no estudo o meio para exercitar e desenvolver a mente nunca antes tocada por outros estudos. Observe as seguintes regras. Não importa o que se estude na doutrina secreta, a mente deve manter com firmeza os seguintes ideais com base de sua ideação. Aí o Robert Bowen comenta que ele sugeriu para Blavatsky que esse tipo de exercício mental deve ser extremamente fatigante, cansativo. Blavatsky acenou concordando e sorriu. Diz ela, somente um tolo alguém que pretenda terminar em um hospício tentará conseguir demais a princípio. Então veja aqui como dizem os mestres dela nas cartas que eles trocaram com a Pessinity assimilação desses assuntos deve ser gradual como a digestão dos alimentos. Então se você comer muito rápido, se você não der o tempo, quando a gente faz uma refeição, nós fazemos uma refeição e a gente não pode sair logo e fazer uma atividade física, senão a gente vai ter uma congestão, vai passar mal, vai desmaiar. Então eles dizem que esse estudo é a mesma coisa, você tem que ter um tempo para assimilação disso. Então você tem contato com esses textos, como ela diz, a não ser alguém que pretende parar num hospício, você sabe que a assimilação desses conceitos não vai ser do dia para noite, é algo que você tem que levar para a sua vida, você leva para o seu sono, você leva para o seu dia a dia, e vai assimilando aos poucos. O cérebro é um instrumento da consciência de vigília e cada quadro mental consciente significa mudança e destruição de seus átomos. Então ela está dizendo que o próprio cérebro quando nós estamos aprendendo esses assuntos, é como se ele se reconstruísse, não só esses assuntos, qualquer assunto, ele está se reconstruindo a todo momento, isso é de fato. No meio da educação, a gente costuma dizer que, tem uma frase bem conhecida, que aprender é mudar. Se a gente aprender algo agora, nós automaticamente estamos nos modificando, que estamos modificando nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver o mundo. Se não houver uma mudança, quer dizer que o aprendizado não aconteceu. porque se nós vamos para uma sala de aula e saímos exatamente iguais como éramos quando entramos, quer dizer que a gente não assimilou, a gente não aprendeu. O próprio processo de aprendizado prevê mudança. E se nós quisermos progredir nesse caminho, nós temos que estar abertos a essa mudança. Nós nos tornaremos pessoas diferentes. Se nesse momento, aí vai ser um entrave para o próprio aprendizado. Complementa ela, a atividade intelectual comum segue por caminhos bem traçados do cérebro e não força repentinos ajustes e destruição em sua substância. Então, aquelas coisas que a gente está acostumado a pensar. É por isso que muitas pessoas, tem gente que gosta de matemática, tem gente que não gosta de matemática. Geralmente, quem não gosta de matemática, é que não está acostumado a fazer aquele tipo de exercício mental. Então, como a nossa mente está acostumada a repetir caminhos, a nossa mente no modo preguiça, ela vai reproduzir o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de ideias e a não ser que a gente faça algum tipo de esforço, isso acaba, até muda, mas de maneira muito gradual e possivelmente não em direção a, não necessariamente a pensamentos mais elevados e profundos. Mas, esse novo tipo de atividade mental que o estudo teosófico proporciona, ou estudo místico, exige algo muito diferente, o traçar de novos caminhos, o estabelecimento de uma ordem diferente para as pequenas vidas cerebrais. Se forçado de maneira insensata, isso pode trazer sérios danos físicos ao cérebro. Então, cuidados, né? A gente ouve falar muitas vezes de pessoas que todo mundo conhece alguém, que às vezes se joga de maneira muito intensa num caminho espiritual e às vezes acaba não sabendo administrar aquilo, acaba até atingindo algum estado de desequilíbrio mesmo, emocional, mental. Então, foi, forçou demais, né? Forçou demais em pouco tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, tem que ir mastigando. A alimentação é uma boa comparação. A gente não pode comer muito rápido, ver aquele monte de comida, eu quero tudo de uma vez. Não, a gente tem que cuidar a mastigação, fazer intervalos, vai aos poucos que o nosso corpo assimila melhor. Esse modo de pensar, diz ela, é o que os indianos chamam de Gnana Yoga ou Dynana Yoga. Essa Gnana Yoga, Dynana Yoga, Dynana Yoga, cada um pronuncia de um jeito, ela também pode ser relacionada com o que muitos chamam de Gnose. na medida em que a pessoa progride em Gnana Yoga, percebe o surgimento de conceitos que ela, a pessoa, embora consciente, não pode expressar e nem formular ainda em nenhum tipo de representação mental. Então, resumindo o que ela está querendo dizer aqui, que enquanto a gente faz esses estudos, esses esforços mentais em direção à sabedoria do Espírito, a nossa mente começa aos poucos, é o que a gente chama de insights ou intuição em níveis mais profundos, começa a ter algumas percepções mais elevadas, mas que de conceitos que inicialmente a gente não consegue nem formular. É assim, eu quase entendo, eu estou aqui com uma sensação, com uma impressão, mas eu não consigo, não é nem a questão de não conseguir explicar, a gente também não consegue explicar, mas o que ela está dizendo aqui é um estágio mais germinal ainda, não consegue nem montar um quadro mental ainda daquele conceito. Então, ela está explicando como que funciona esse processo do Gnami Yoga, ela está dizendo que esse estudo não é um estudo banal, que é um estudo que vai nos modificar internamente em todos os níveis, os níveis emocional, mental, físico e também espiritual, energético e assim por diante. Com o passar do tempo, ela continua, esses conceitos se transformam em quadros mentais mais claros. Então, se o estudante persiste e continua digerindo aquilo ali, não só através da leitura, mas através de debates, estudos em grupos, assistindo vídeos, a pessoa continua nesse caminho, é quase, é aquilo, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de longa distância. Então, a pessoa continua e persiste, persevera, ela diz que aí sim essas ideias começam a montar quadros mentais mais claros. Nesta hora, deve-se estar em guarda e recusar ser enganado pela ideia de que o maravilhoso quadro recém-encontrado tende a representar a realidade. Então, olha que armadilhas do caminho do estudo espiritual, teosófico. Primeiro, a gente não consegue entender, a gente só tem alguns insights disformes. com o tempo, esses insights se transformam em ideias mais claras. E daí ela diz que a gente tem que estar atento para não acreditar que essa ideia mais clara que se formou na nossa mente seja uma representação da realidade. Porque ainda não é. Porque, se eu continuar nesse estudo, se eu persistir nessa corrida de longa distância, a cada momento, a cada instante, eu terei novos níveis de compreensão. E esse processo não se esgota. E eu ousaria dizer, ela dá a entender nesse texto e em outros também, que vai chegar um momento que você tem que, inclusive, que abandonar o que você estudou. Porque os próprios quadros mentais do estudo que a gente realizou ainda não é a percepção direta da realidade. ainda são ideias. Ideias nobres, ideias elevadas, ideias avançadas, ideias que são uma ferramenta de Gnani Yoga, que são um trampolim para o nosso discernimento, que nos tiram de uma compreensão bem limitada e nos elevam para uma outra mais abrangente. Mas, mesmo assim, se a gente quiser continuar progredindo, chega o momento que essas próprias ideias devem ser abandonadas. tem outros autores que seguem nessa linha de pensamento, Jidu Krishnamurti, a terceira geração da sociedade teosófica, Siriham, Radaburnier, tem essa visão mais psicológica de percepção da realidade além dos conceitos. Por que, ela diz, por que esse quadro mental não representa a realidade? Com o prosseguimento do trabalho, se descobre que o quadro antes tão admirado se torna apagado e insatisfatório até que finalmente desaparece ou é descartada. Então, é o que eu estava falando. Este é outro ponto perigoso, pois a pessoa se encontra momentaneamente em um vazio, sem qualquer conceito em que se apoiar e pode ser tentada a reavivar a representação anterior desprezada por falta de uma melhora em que se apoiar. O verdadeiro estudante, no entanto, continuará trabalhando despreocupado e logo outros vírus lumbres surgirão, os quais, por sua vez, darão lugar a uma representação mais ampla e mais bela que a última. Então, vejam que ela fala de um tema que outros textos falam também, tem o texto de São João da Cruz, A Noite Mais Escura da Alma, que é aquele momento em que você adquiriu uma compreensão, mas você começa a perceber que mesmo essa compreensão ainda não é suficiente, daqui a pouco você abandona essa compreensão, porque você abandona aqueles conceitos, porque você percebeu que não são suficientes, mas você ainda não tem um novo, você ainda não conseguiu vislumbrar nada melhor, não tem nada, então você fica perdido, você fica no hiato, você sabe que não é aquilo, mas não sabe ainda o que é. Então, ela diz que esse é um momento crítico que a pessoa pode se apegar, ela pode retroceder e se apegar ao conceito antigo, o conceito que a pessoa já percebeu que não não é o melhor, mas por medo, por insegurança, por falta de algo melhor que ainda não surgiu, mas que vai surgir se ela persistir. Eu acredito que aí ela define como que se forma, ela está explicando como que se forma o dogma religioso. Então, o dogma religioso é um pouco isso, você está apegado ali em conceitos que foram úteis até um certo momento, mas que você percebe que a gente pode progredir além, mas tem essa insegurança, geralmente o fundamentalista religioso é bem conservador, então é bem isso, é medo de seguir adiante, medo do desconhecido, um medo até irracional, eu diria. O verdadeiro estudante de a doutrina secreta ou de teosofia é um Gnana Yogi e essa senda da Yoga é a verdadeira senda para o estudante oriental, sabedoria oriental, tradição oriental. A doutrina secreta foi escrita para fornecer as indicações de caminho dessa senda. Então, vejam que ela diz que o estudante é um Gnana Yoga, é um processo de Gnana Yoga. Em textos que explicam a Gnana Yoga, a gente percebe que a Gnana Yoga não é o conhecimento em si, é a percepção além do conhecimento que deriva do estudo. Então, você estuda e você começa a ter insights, percepções, intuições e é esse processo que acontece, essa sabedoria auto-revelada que é a Gnana Yoga, não necessariamente o texto que você leu, mas o texto é uma ferramenta, ele tem sua utilidade. Você só não pode dar mais importância a ele do que ele realmente tem. No final, o Robert Bowen, ele apresenta essas interpretações, porque essas anotações são dele, são o que ele interpretou. Ele apresenta para Blavatsky para ver se ela acha que ele está certo ou não. E ela chama ele, brincando, ela era muito brincalhona, ela chama ele de tolo de cérebro lento, por imaginar que pudesse traduzir algo em palavras de modo correto. Então, aqui ela faz uma brincadeira reafirmando tudo o que ela estava dizendo, que ela diz que só uma pessoa tola acredita que você pode traduzir algo, principalmente algo de abrangência filosófica e espiritual muito profunda, de maneira correta no texto. Isso não é possível, é o que ela está dizendo. E reafirmando. Mas depois ela sorriu e acenou afirmativamente com a cabeça, dizendo que ele havia conseguido melhor do que qualquer outra pessoa e até melhor do que ela poderia ter feito. Então, vejam como Blavatsky dava asas aos estudantes ou tentava dar asas para que os estudantes voassem por conta própria. e o quanto ela bate nessa tecla de que o texto não é suficiente, de que o texto não tem as respostas, de que não é possível traduzir a percepção espiritual, a compreensão espiritual, a compreensão da realidade, da verdade, do mundo de maneira completa em um texto. Seja um texto escrito, seja um texto falado, a própria linguagem tem as suas limitações. Então, aqui, ela deixa um desafio e um convite, porque ela está incentivando o Robert Bowen aqui, dizendo que ele fez um trabalho melhor do que ela faria. ela está incentivando e os estudantes no geral a voarem por conta própria, a permitirem que a sua potencialidade venha à tona, que a sua divindade se manifeste, se realize, que a gente reivindique essa nossa origem sagrada e eterna e que em essência é onisciente. Se a nossa essência é tudo que existe, é tudo que pode existir, ela também é una com tudo e também é onisciente, onipresente, onipotente, como a gente ouve falar nas Escrituras Sagradas. Então, fica aqui o convite para todos que ainda não tiveram contato com esses textos ou mesmo quem já teve, contato com esses textos, de utilizarem eles da melhor maneira, mas sempre com o cuidado de como instruiu Helena Blavatsky não darem mais importância ao texto do que ele realmente tem. Desenvolver o nosso discernimento, tentar entender o que está escrito no texto e permitir que essas chaves invisíveis gradualmente, gradualmente, num processo sem pressa, temos essa e várias outras reencarnações aí pela frente, possam se manifestar, que a nossa potencialidade divina possa se fazer presente no mundo fenomênico. grato por assistirem, até o próximo encontro. O que é o próximo encontro? O que é o próximo encontro?